Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto ERG. Eu sou o professor Thiago Berto. Na aula de hoje, o convidado especial é o professor Roberto. A aula de hoje é com ele, beleza? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais de todos os professores que fazem parte desse projeto. Se você apoia esse projeto, se você curte essa ideia, não deixe de se inscrever nesse canal, deixa o likezão aí no vídeo, que isso vai ajudar, vai fortalecer bastante, dá uma passada no canal dos meus amigos também, beleza? Então, bora para a aula. Questão 31, pessoal. Então, essa questão aqui, senhores, de cara, ela assusta um pouquinho, tá? Mas depois que você lê ela, analisar, vê que ela é muito fácil, tá? Questão bônus para a gente marcar esse ponto aí. Então, vamos lá, ler a questão. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por... Então, temos aqui uma função f de x igual a 2 vezes o seno de x, onde x pertence aos reais. No intervalo aqui, o intervalo fechado, que vai de π sobre 2 até 5π sobre 2, fechado aí nos dois extremos. a e b são pontos do gráfico, tais que f de π sobre 2 é igual a f de 5π sobre 2. São valores máximos da função. Olhando aqui para o gráfico para ver direitinho o que foi informado, senhores. aqui, ó, nossa função vai aqui de π sobre 2 até 5π sobre 2, porque ele fala que são fechados nesse intervalo, combinado. E os pontos a e b, ó, ponto a aqui em cima, e o ponto b também aqui em cima, eles são os pontos máximos da função, confere, ó. Se foi até lá em cima, começou a descer, foi até lá em cima e começou a descer. E o valor aqui de f de π sobre 2 e f de 5π sobre 2 são iguais. Por que isso acontece? Se a gente olhar aqui, ó, está exatamente no mesmo ponto aqui, traçando essa reta paralela ao eixo x, cortando ponto a e ponto b. Então, o valor de f de x, que nesse caso vai ser f de π sobre 2 e f de 5π sobre 2, são os mesmos valores. Então, show de bola. E a pergunta, ele fala que ele quer calcular a área do retângulo ABCD. A, B, C, D. Senhores, molezinho, né? Como é calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo, basta fazer base vezes altura, correto? Vamos desenhar aqui um retângulo, para a gente enxergar o que a gente tem que fazer. Basta fazermos o valor da base vezes o valor da altura. Essa vai ser a área de um retângulo. Para calcular desse retângulo, é só fazer base vezes altura. Olhando para a nossa figura ali em cima, quem é a base dessa figura? Está aqui embaixo, olha. Partiu aqui do π sobre 2, foi até o 5π sobre 2. Então, para calcular esse espaço aqui, essa variação, é só fazer o final menos inicial. Então, nós teremos que a base, está aqui um B de base, vai ser igual ao final, que é 5π sobre 2, 5π sobre 2, menos o π sobre 2, que estava ali no começo. O π sobre 2. Aqui é o mesmo denominador, show de bola, basta repetir, que é uma subtração, e fazer 5π menos π, fica igual a 4π. 4π. 4 dá para dividir por 2. Perfeito. Então, ficou 2π. Então, nós encontramos o quê? Que a base do nosso retângulo vale 2π. Agora, basta encontrar a altura. Senhores, a altura, nós temos que, basta pegar essa nossa função aqui, no lugar do x, colocar o π sobre 2, ou o 5π sobre 2, porque eles têm o mesmo valor, e os dois equivalem, a essa altura aqui, esse valor aqui, de f de x. Então, eu vou pegar aqui, o π sobre 2, que é menor, mas fácil para trabalhar. Então, vai ficar aqui, f de π sobre 2, vai ficar 2 vezes o seno de π sobre 2. Senhores, só pegar aqui em cima, como eu falei, essa funçãozinha. Quem é π sobre 2, senhores? π sobre 2 é 90 graus. Então, queremos encontrar 2 vezes o seno de 90. Agora, quem é o seno de 90? Vamos lembrar aquele esqueminha, que fizemos lá várias vezes, lá no primeiro ano, com a professora, fazer aquele monte de gráfico lá, que você ficava um pouquinho enrolado. Mas, é esse mesmo que vamos trabalhar. Olha, temos aqui um plano cartesiano. Vamos tentar desenhar aqui um círculo, tá? Tomara que fique bom. Para a gente poder enxergar o que acontece. Está aí o nosso círculo. Ficou bom para caramba, tá? Melhor do que eu esperava. Então, aqui vamos colocar os pontos. Olha, colocando aqui os pontos, temos um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. São pontos fáceis de trabalhar, senhores. Então, vamos lá. Nosso círculo trigonométrico, ele tem raio igual a 1. Então, quanto vale esse ponto aqui? Aqui, o x vale 1 e o y vale 0. Aqui em cima, o y vale 0, o x vale 1. Aqui, o x vale menos 1. e o y 0. E aqui embaixo, o x vale 0, e o y vale menos 1. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Temos sempre que associar. O x, o valor no eixo x, é o nosso cosseno. Cosseno. Lembra o seguinte, o x é o eixo que está deitado. Então, ele está com sono. Combinado? Então, com sono é o cosseno. Então, se o x, ele é o cosseno, o y vai ser quem, senhores? y vai ser o seno, tá? Não se esqueçam disso. Isso aqui é uma dica muito valiosa para, na dúvida, você saber as respostas. Então, agora, fica fácil encontrar quem é ali o seno de 90. Aqui, olha, 90 é o ângulo reto. Aqui em cima, nós temos 90 graus. E, nesse caso aqui, queremos saber o seno. Quanto vale o seno? O seno é sempre o valor. Seno é o valor de y. O y aqui é 1. Então, ou você grava, ou lembra esse esqueminha. Seno de 90 é igual a 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, f de π sobre 2 é igual a 2. Então, para eu calcular ali, a área está bem fácil agora, porque eu sei que essa altura aqui, ó, vale 2. E para calcular a área do retângulo, é só fazer o quê? Base vezes altura. Então, nós temos que a área desse retângulo vai ser igual a 2π vezes 2, que é igual a 4π. 4π, letra C, que estão prontas, pessoal. Que estão aí, tranquila, tá? Ficou um pouquinho longa, só porque eu fiz aqui vários detalhes, mas se você cai para resolver essa questão aqui, você resolve ela em um minuto, tá bom, pessoal? Então, só isso aí por hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like aí embaixo, pessoal, que ajuda muito o nosso trabalho, tá? Se inscreva lá também no canal do professor Tiago, professor Darlay. Estou colocando o link aí embaixo, senhores que estão junto a esse projeto, buscando a sua aprovação no vestibular da UERJ. E caso você goste de matemática, aí veja todos os outros vídeos também, que são feitos com muito carinho. Valeu, pessoal? Até a próxima.